Uma oportunidade única para as crianças, gente, é aprender com a natureza, você estando inserido na natureza. Quero chamar agora, quero que vocês prestem muita atenção nessa iniciativa de turismo pedagógico, tá? Que a Escola Titânia promove todos os anos. E eu quero mandar um beijo, gente, para a Raquel, um beijo para a Shirley, um beijo para a ProRita, um beijo para a Joab. Gente, eu estive lá e participei dessa experiência maravilhosa e quero compartilhar com vocês. Olha que coisa de louco. Pode soltar. O Ecotura acontece há mais de 30 anos e é uma experiência que, com certeza, os alunos vão levar por toda a vida. Esse encontro com o mundo natural é promovido pelo Centro Educacional Titânia, onde os estudantes se conectam com o universo físico de uma forma diferente, tendo acesso à cultura e também a ensinamentos que não podem ser adquiridos nas salas de aula. Partindo de Salvador, o grupo, que é acompanhado também por professores e coordenadores educacionais, pega a estrada e destina à cidade de Jaguari. Parada na cidade, com direito a um tour pelos pontos turísticos, é apreciada por cada um dos 78 alunos. Um dos momentos mais aguardados é a chegada à Fazenda Nuances, considerada um verdadeiro paraíso natural. No dia seguinte, já descansados, os grupos se preparam para enfrentar uma verdadeira maratona. Eu vou chamar a pró Raquel. Vem cá, Raquel. Me diga aqui, aqui nós temos um pavão branco, parece uma pintura, meu Deus do céu, coisa mais linda e exuberante. Ali tem o cisne, o cisne negro, aqui, ó. Ah, o cisne. Vem cá, Davi, mostrar o cisne. Quanta elegância esse cisne. Aqui os alunos saem de lá de Salvador e fazem essa ligação com a fazenda. Eles fazem uma avaliação, parte da unidade é avaliada aqui. Todas as disciplinas, de forma lúdica, prazerosa, contato com a natureza, e é fantástico. Vamos nessa? Vamos! É cor? Du! É cor? Du! Vamos em blocos, né, pra poder ajustar e, claro, zelar pela segurança deles. Normalmente eu vou no fundo, porque nenhum aluno pode passar de mim, como o guia que tá na frente junto com o Joab, ninguém pode passar deles. E aí, Igor, mas a Rita vem no meio. Quais são os princípios que você tem que ficar mais atento nesse trajeto? Normalmente é a vegetação, que como é muitos espinhos, que aí a gente orienta, antes de sair de lá da central da fazenda. E a gente sempre guiando, o pessoal vai na frente, guiando e a gente controlando. Depois de um final de semana agitado e com muitas atividades, os estudantes voltam para casa conscientes das nossas riquezas naturais e também da importância da preservação e conservação do nosso planeta. Parabéns ao Centro Educacional Titânia e que venha o EcoTour 2024! Muito bacana aí, ó, essa apresentação com o nosso querido Alex Lopes. Muito beijo aí pra todos vocês, né, natureza, criança, tem tudo a ver. Não é isso aí? Não é isso aí? Não é isso aí?